Ae, beleza? Primeiro total, continuamos aí no nosso canal caseiro, no canal que quase ninguém vê, nem os alunos E um vestibular da Mackenzie, são os vestibulares com todo respeito a Mackenzie, um dos mais mal feitos que tem, mas isso aí entra até bem Quem faz vestibular da Mackenzie de Geografia, poderia conversar comigo, vê que você andaria junto para tentar fazer o melhor Mas vamos lá, esse está tranquilo, Mackenzie, muito além do núcleo geográfico platino ou geográfico do Prata Que corresponde Paraguai, Uruguai, Argentina e também Brasil, que o Brasil também tem suas terras drenadas pela Bacia do Prata Encontram-se duas frentes de expansão do povoamento da área do Mercosul, que é composto hoje de cinco países, membros efetivos Membros fundadores foram Brasil, Argentina e Uruguai, em 87 pelo Tratado de Montevideo e em 89, 91 entrou o Paraguai pelo Tratado de Assunção E depois veio a Venezuela, uma jogada interessante, mas não vou entrar nesse método aqui agora Embora sejam regiões inteiramente diferentes do ponto de vista natural, exibem em comum as baixas densidades demográficas Ou seja, baixo número de habitantes por quilômetro quadrado, cuidado com isso E elevada potencialidade econômica As áreas citadas no texto são Vamos já de cara, eu vou fazer a letra A, Amazônia Brasileira Realmente, a Amazônia Brasileira aqui, que poderia ter um, além de grandes recursos minerais e vegetais Eu sempre falo que a Amazônia um dia será uma grande fronteira agrícola, o pessoal quer me matar, mas vai ser Clássico isso daqui a alguns anos E aqui a região da Patagônia, rica também, aqui é uma área desértica Veja bem, esse desértico, entre aspas, que o professor Absaber sempre diz que a Amazônia está mais para clima semiárido do que para desértico Mas é considerado um deserto E que você encontra petróleo principalmente aqui nessas regiões aqui próximas ao litoral da Patagônia E alguns recursos minerais, etc Mas vamos lá agora, então seria certo? Seria Mas vamos entender aqui Por que não o Pampa Argentino e o Nordeste Brasileiro? O Pampa Argentino é essa região aqui, meu filho, ó, Pampas Que adentram aqui no Brasil e levam o nome de Pampas Gaúchos Uma área dominada por um relevo de suaves inclinações, como colinas, que são chamadas de coxilhas subtropicais Essa área dos Pampas aqui na Foz do Prata você tem aqui Montevideo e Buenos Aires Buenos Aires principalmente tem mais de 70% ali Da grande Buenos Aires tem mais de 70% da população da Argentina Dessa região dos Pampas É uma região que tem grande número de povoamento aqui, principalmente em algumas cidades É uma área agrícola de pecuária Dos melhores solos do mundo, inclusive Então não é O Nordeste Brasileiro, meu filho O pessoal acha que o Nordeste é só o sertão Aqui é o sertão, não Tem aqui o meio norte Tem aqui a zona da mata Tem o agreste Então aqui na zona da mata você tem capitais, não agreste grandes cidades Mesmo no sertão você encontra algumas cidades interessantes No meio, então não O Pantanal Brasileiro e o Chaco Argentino O que é o Chaco? Grande Chaco Área que abrange quatro países Abrange a Bolívia, abrange o Paraguai e abrange o norte da Argentina, a área mais pobre Por isso que, cortada pelo Rio Paraguai Por isso que o estádio de futebol de Assunção chama-se Defensores del Chaco No Brasil essa área leva o nome de Pantanal Mato Grossense Então o Pantanal Mato Grossense na realidade é a continuação dessa área de caça A área do Grande Chaco Então falso A Mesopotâmia Argentina e o Centro-Oeste Brasileiro Ora, o que é Mesopotâmia? A Mesopotâmia é uma área entre rios Então seria mais ou menos aqui Entre os rios Paraná e Uruguai Aqui na Argentina é uma área agrícola de cereais Também a pecuária, mas cereais principalmente E o Centro-Oeste Brasileiro é a fronteira agrícola A nova fronteira agrícola que hoje é a região que mais produz grãos e pecuária no Brasil O Mato Grosso hoje é o maior produtor brasileiro Ultrapassando o Paraná Então falso A Amazônia Brasileira é correto E o Pampa Argentino não Então ficaremos com a letra A A Amazônia e a Patagônia Argentina Então demos rapidamente aí algumas situações Dos biomas aí, né? Da América do Sul Para que você possa dentro de um exercício Ter isso na sua mente Fica conosco, cola com a gente Compartilha esse vídeo se quiser O nosso canal Já faz mais de um mês que eu lancei um vídeo De comemorar mil inscritos E até agora não saiu Até porque se inscreveu de 5, 6 pessoas Mas estamos aí Por isso que o nome é Guerrilheiro da Educação Guerrilheiro, meu amigo Ele cumpre a missão dele Sem precisar ter a Pupus O que é a Pupus? Procure no Google É nóis